A casa de vocês é linda. Obrigada, Caio. Estamos contentes que estejam aqui e ansiosos pelo projeto. Eu tô louco pra mostrar pra vocês. É isso que vocês vão ver quando saírem da casa e forem pro quintal. Meu Deus. Uau. É maravilhoso. Não posso acreditar que vocês podem fazer isso no nosso quintal. A ladeira desse quintal é muito íngreme, mas a gente vai tirar vantagem disso. A gente vai usar a elevação que vocês têm pra construir uma cascata e fazer uma gruta nessa região. Fantástico. Aí vocês podem sentar com a água escorrendo nas suas cabeças. Incrível. Demais. Essa vai ser a cozinha, Esther. Maravilha. É fantástico. Nos dois lados da cozinha, vai haver uma parede infinita. Que maravilha. Meu Deus. Vai ficar sensacional. A gente vai colocar um terraço de bronzeamento com duas espreguiçadeiras e três jatos d'água. Nossa. Isso vai ser ótimo pro nosso caçula que tem três anos e ainda não pode nadar. Então vai ser perfeito. Assim a gente pode ficar na piscina junto com ele. Agora eu quero mostrar que vamos construir um pavilhão lá fora, tipo uma pérgola. Lá a gente coloca uma lareira. Nossa, isso é incrível. E vai ficar um lugarzinho muito relaxante. Uau, com certeza. Esse é o lugar onde vai ficar o seu spa. Imaginem como vai ficar a vista daquele laço. É. Sentar ali no spa aquecido vai ser muito bom. É difícil imaginar uma coisa tão legal. É, sim. Se estiverem de acordo e tiverem gostado de tudo, a gente pode começar. Nós estamos prontos. É isso aí. Vamos lá. É isso aí. O Corey e a equipe chegaram aqui cedo para construir um murinho de contenção temporário. A gente teve que construir esse muro porque no fim da entrada tem uma ladeira íngreme de quase dois metros e não tinha como levar as máquinas até o quintal. Mas com esse muro, agora, a gente tem um caminho mais nivelado para acessar o quintal e levar o equipamento. O que é isso? A máquina tem dois metros e trinta? É, acho que é por aí. Quanto a gente tem? Dois e quarenta e cinco. Sobra só isso aqui de margem de erro. Se o muro não aguentar, eu vou cair no quarto principal da casa do vizinho com nove toneladas de equipamento. Só tem um jeito de saber se vai aguentar. Corey. Fica bem de olho nisso. Se esse muro se mexer um pouquinho, a gente tem que parar. Tá, beleza. Pode seguir em frente. Como é que ele está se saindo? Está segurando. Fica de olho naquele lado. Caramba. Está passando perto. Está muito perto. Quanto espaço ainda tem, Corey? Você tem uns três, três centímetros e meio. Vai mais reto que der antes de começar a virar. E aí, você passou o muro. Boa! Agora que a gente passou por aí, eu posso respirar um pouco e seguir com a construção. Vamos lá. E chegamos na roda. E chegamos na roda. Aí, cuidado. O cabo está bem em cima de você. Uh, só tem cinco centímetros aí, hein? Vem reto. Não é tão bom quando as coisas acontecem do jeito que você quer. Com certeza fica mais fácil da segunda vez. É isso aí. Está na hora de estourar umas pedras. Ela está quebrando fácil. Estamos transformando rocha do Tennessee em cascalho do Tennessee. A gente precisa de uma profundidade de dois metros e meio. Quanto tem aí? Dois e trinta e três. Dois metros e quarenta? Então tem mais dez centímetros para escavar. A gente chega na profundidade certa. É um dia de trabalho como outro qualquer. A gente terminou a escavação. Vamos colocar a parte de aço, encanamento, inspecionar e fazer a agonitagem. Cara, isso aqui está uma zona. Essa água é um saco. Ela não para de emergir. É melhor se apressar, hein? Os parafusos estão envergando com o peso do escorregador. Eu quase não estou aguentando. Pisso.